As fotografias são chocantes. Foram tiradas depois que a jovem de 26 anos conseguiu escapar do cativeiro. Ela chora cada vez que se olha no espelho. Chegar ao ponto de me deixar daquela forma. Foram quase quatro dias de tortura. Tatiane foi mantida em cárcere privado dentro da própria casa, em Cotinha, na Grande São Paulo, e pelo próprio companheiro, Henrique Aparecido de Faria, de 22 anos. Ele batia com chinelo, com ferro, com cabo de vassoura, dava bicuda, dava murro, dava chinelada na cabeça, corda vagabunda. Durante o relacionamento do casal, de cerca de um ano e meio, Henrique sempre demonstrava ser muito ciumento. Chegou a machucar Tatiane na frente dos filhos mais velhos dela, do primeiro casamento. Da Tena, depois dessa discussão em família, o Henrique saiu de casa. Ele passou a noite fora e só voltou no dia seguinte, uma terça-feira. Só que ele chegou aqui completamente transtornado. Assim que ele chegou, encontrou a companheira Tatiane dormindo, aqui no quarto do casal, junto com a bebezinha dos dois, de apenas um mês e meio. A partir daquele momento da Tena, as duas viraram prisioneiras dele. Durante 72 horas, a Tatiane permaneceu sem comida e sem roupa aqui dentro, sofrendo todo tipo de tortura, agressões e humilhações. De tanto apanhar, ela não conseguiu mais amamentar. A jovem desmaiou várias vezes. Ele só não cortou meus cabelos, porque ele não achou uma tesoura, mas o que ele pôde, ele arrancou com a mão. Ele obrigava a manter relação com ele. Durante o tempo em que ficou presa, a Tatiane foi obrigada a ligar para a casa da irmã, onde estavam os outros filhos, para dizer que estava tudo bem. Ela só não morreu porque uma sobrinha apareceu no apartamento. Henrique saiu para não ser visto e Tatiane aproveitou para fugir. Se a minha sobrinha não tivesse chegado ali naquele momento, talvez no sábado eu não estaria viva. A polícia foi avisada e Henrique acabou preso em flagrante ainda no apartamento.